Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário Cantai ao Senhor E cante conosco Cantai ao Senhor Todas as terras Cantai ao Senhor Bendizei o Seu nome Proclama e a Sua salvação Anunciarei das nações A Sua glória Entre todos os povos As Suas maravilhas Porque grande é o Senhor E um digno de ser louvado Mas temer e ver o que façam os deuses Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário E um digno de ser louvado E um digno de ser louvado E um digno de ser louvado